Jean-Marc Rocher. Sigo. Podem devolver o meu equipamento? A gente está procurando por você faz tempo. É um prazer poder ajudar. Ele tem permissão para ficar com as minhas coisas? Roubou mais de 800 mil euros. Caixas eletrônicos, algoritmos e agora modems. Não faço ideia do que está falando. Não conseguiu deixar de assinar seu código. Todo mundo faz, né? Se você diz. Está vendo isso? É você. Boa codificação. Mas a minha é bem melhor. Por roubo você pega 10 anos. 5 com progressão de pena. Mas por homicídio vai encarar mais de 30. Ai, eu nunca matei ninguém. Carregamos um cavalo de Troia nos modems. Conecta você à vítima. Você vai para a prisão. Isso não é um cavalo de Troia. É um software ilegal. Mesmo se eu pegasse um dinheirinho aqui e ali, esse software não seria admitido no tribunal. Eu não sou assassino. Billy. Ei. Esse seu código me lembra de alguém online. Temis. Billy. Sua codificação foi muito legal.